Oi pessoal, eu sou o Lucas, esse é o Pão Com Pop, e bora pra mais um react do canal. Dessa vez eu vou reagir ao clipe de Wild Side, que é o novo clipe da Normani, é uma parceria com a Cardi B, a gente tá sem material novo dela aí desde 2019, que foi quando ela lançou Motivation, que eu assim, adorei, e aí todo mundo ficou esperando por um single novo, ela até lançou umas parcerias aí, demorou, foi sair agora, no meio de 2021. Não vou ficar me estendendo aqui, bora assistir o clipe, que eu tô bem curioso. Vem comigo! Precisamos falar sobre esse figurino maravilhoso, ele está arrasando, tô chocado. A fotografia já tá de parabéns, esse negócio de virar 360 é muito bonito, e ela tá maravilhosa, então... O orçamento a gente já viu que tá lá em cima, né, porque já tá, acho que no terceiro cenário, e assim, tudo ornando muito, olha esse vermelho, tá maravilhoso, gente, tô... Amo, amo transição assim, acho que maravilhoso, a Normânia é maravilhosa, olha essa coreografia, sensualidade, tá de parabéns, por enquanto, nota 10. Pega essa coreografia, gente, assim... Essa coreografia e essa cena, esse plano, me lembra bastante os clipes da Tinashe, que ela abusa também da coreografia bastante, tem bastante gente, normalmente... Olha esse close, olha essa beleza, gente, agora que eu vi que é um helicóptero, o orçamento tá realmente... Se bem que é um helicóptero de mentira, né, mas ainda assim... Gente, essa mulher é maravilhosa, maravilhosa, sim, sem palavras. Gente, o orçamento realmente lá em cima, eu tô chocado, que maravilhoso. Aí já me lembrou bastante um Hold It Against Me. Essas são minhas referências, gente, tá bem legal mesmo. Levemente, dependendo do ângulo da câmera, você consegue ver a dublê, quem é a atriz que faz a dublê, mas tá muito bem editado, tá muito bonito mesmo. E cadê a Cardi B? Chegou. Outra é maravilhosa também, né, Cardi B? Não tem como dizer que ela não é maravilhosa, tá linda. Tô achando bem ousado, bem... bem ousado. Como é que será que a TV americana vai reagir a isso aí, e a do UK, enfim... A TV em geral. Da série rappers que fazem a diferença. Eu falei no último react que eu fiz o clipe da J-Lo que o Raul não fazia muita diferença na música, mas aqui eu acho que a Cardi B adiciona bem. Eu queria ver mais essa água caindo direto. Eu amo, amo muito. Já disse, vou repetir essa magnitude que dá quando tem bastante dançarino na cena. Eu acho que fica muito bonito. E a fotografia aqui, a cenografia, tá tudo muito bonito, tá? Realmente colaborando pra ficar maravilhoso. Amo, amo. Gente, eu amei, amei muito. Eu adoro quando o artista, assim, não tem medo de se expor, de mostrar o corpo. Ela entregou tudo nesse clipe, entendeu? Ela tá maravilhosa. Tudo tá muito bonito. A fotografia, a cenografia, a coreografia. Arrasou demais. As duas estão de parabéns. A música, eu ainda preciso acostumar um pouco. Não é muito o estilo de música que eu ouço normalmente. Mas, com certeza, o vídeo já deu um up bem grande, assim. Porque é muito bonito. Normani tá, ó, de parabéns. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse react. Espero poder fazer mais reacts aqui. Se vocês curtirem, deixa aí nos comentários, caso vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu faça react de alguma coisa específica, pode comentar aí. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Tem vídeo novo toda sexta às 7 horas da noite. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.